Se eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo que é aqui pro meu companheiro Garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar, por favor me beite no chão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Eu sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Se eu bebo todas é porque eu tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo que é aqui pro meu companheiro Garçom, mais uma cerveja, eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar, por favor me beite no chão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim, lascou sim Lascou sim, estou vivendo Tem gente que não bebe e está morrendo Eu bebo sim, bora, me bebeu! Sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Eu sou um profissional papudinho, de carteira na mão Garçom, mais uma cerveja, eu quero afogar essa paixão Obrigado, Michael Vila, valeu meu cantor Arraia negra, fome forró Valeu meu cantor, Vani Soares, muito obrigado pelo convite Arraia negra Sucesso, Roberto Vila Pra tocar no paredão e pra beber Ao vivo Vani Soares Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei E todo o meu valor pra você, eu entreguei Se eu lhe dei, 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 dei Se eu lhe dei Todo o meu coração pra você, se eu lhe dei Não me faça mais sofrer, eu quero você Jamais pensei em te perder Eu amo você Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo o meu amor pra você, eu entreguei Agora eu sei, 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 sei Agora eu sei Que todo o meu amor pra você, eu entreguei Se eu lhe dei, sei, 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 sei Todo o meu coração pra você, se eu lhe dei Não me faça mais sofrer, eu amo você Ainda mais pensei em te perder, eu amo você Agora eu sei, 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 agora eu sei Que todo meu amor pra você eu entreguei Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas descobrirem que eu as amo iguais E veja a minha vida como é que fica Três é muito, um é pouco e duas é demais Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas descobrirem que eu as amo iguais Toda novela tem seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explica Quando elas descobrirem que eu as amo iguais Sou o ator, o principal, o principal da minha novela Sou o ator, o principal, o principal da minha novela Sou o ator, o principal, o principal da minha novela Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Uma delas descobri que eu as amo iguais E veja a minha vida como é que fica Três é muito, uma é pouca e duas é demais Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Uma delas descobri que eu as amo iguais E toda novela tem seu final Eu fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho tuas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho tuas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Uma delas descobri que eu as amo iguais Sou o ator, o principal, o principal Na minha novela Sou o ator, o principal, o principal Da novela das oito Sou o ator, o principal, o principal Da minha novela Sucesso Roberto Vila Alô galera dos valerões Eu queria saber o que faço pra agradecer Eu queria dar o mundo Se é preciso dar murro em ponta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ver uma estátua na praça ele era tão bom Eu queria saber o que faço pra agradecer Eu queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém E não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E eu é meio abraçado pensando que logo ele vem Assim ó Olha na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Olha na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu as vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem as vezes se sente mais realizado E ao invés de dizer parabéns ele fala coitado Assim ó Olha na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Vai lá na vida eu não levo nada Vai lá do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém E eu quero convidar pra cantar comigo Chega pra casa é do galo Estrala o chicote meu raqueiro Obrigado meu campeão do Ande Soares Pelo convido meu irmão tamo junto Rai nega Estrala o chicote meu raqueiro Eu queria saber o que faz pra agradar o mundo Se precisa de amor em conta de faca ou não Se não devo parar os meus passos na beira do abismo Para ter uma estátua na praça ele era tão bom Não queria saber dessa dor que eu sinto por ela Porque sei que ela vive enganada nos braços de alguém Que não sabe nem pensa que um dia pulei a janela E amei apressado pensando que logo ele vem Na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem E depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Se me vejo apressado pensando as coisas do mundo Eu as vezes duvido que o povo tenha a voz de Deus É que o homem as vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala coitado Na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Na vida eu não levo nada Do jeito que a vida vem E depois de fechar os olhos ninguém é ninguém Valeu meu cantor Bande Soares Sucesso garantido papai Arraia nega Valeu Zé do Gado Estrala Estrala o chicote Bande Soares Arraia Tome forró Alô meu irmão Queimado forró Um abraço pra você meu irmão Bandeu do Soares Naga e surgir de Arujá Alô Wagner Soares Alô Everton Soares Alô Erlão Alô Tânia Toda a família Soares Nenhuma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já não me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Eita E quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora Por favor Vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim E onde está E onde está Lá iá Lá iá E diga pra mim Qual a razão Eita Porrozão Dessa triste solidão Que você pudesse me deixar E foram sonhos tão bonitos E eu sonhei em teu colo Que apertava o seu corpo sem cansar Eita, música! Vem! Meu grande amor ao vivo Olha aqui, diga pra mim aonde está Laia, laia, diga pra mim qual a razão E dessa triste Ao vivo, direto, ferraço, mais não Mas meu grande amor Apaixona! Diga pra mim aonde está Laia, laia, e diga pra mim qual a razão Dessa triste Triste solidão 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 Vão de Soares Isso é forró de verdade, menino O negócio bom pra dançar Arrochando, vai! Isso é Vão de Soares, tá ao vivo Direto de Santa Teresinha, Paraíba É forró até umas horas, rapaz Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Na vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais que avião E dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel E dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel E vai trair o marido Em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Traga todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você, mas ouça Eita Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel E dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Lascou-se Vandir Soares É pra tocar nos paredões É numa chonelada de forró Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim Sai da tua veia E vejam só Você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor Que eu ainda quero ter Eu tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então melhor ter nada E luta pelo que eu quiser Ei, mas pera aí Ouço o forró tocando E muita gente Ei E não é hora pra chorar Olha, porém não é pecado Se eu falar de amor Bota pra descer Olha, seu canto, sentimento Seja ele qual for Olha, me leve aonde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração E bato no compasso Taz a pumba de paixão Ei, pra Sudolvi Pra cego ver que esse chode Faz milagre acontecer Ei, pra Sudolvi Pra cego ver que esse chode Faz milagre acontecer Ei, pra Sudolvi Pra cego ver que esse chode Faz milagre acontecer Ei, pra Sudolvi Pra cego ver que esse chode Faz milagre acontecer Eu escrevi seu nome na areia O sangue que corre em mim sai da tua veia E vejam só, você é a única que não me dá valor Então por que será que esse valor que eu ainda quero ver? Eu tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então melhor ter nada e lutar pelo que eu quiser Mas pera aí, ouço o forró tocando em muita gente E não é hora pra chorar Olha, porém não é pecado se eu falar de amor Olha, seu canto, sentimento, seja ele qual for Ela me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Escuta meu coração Bato no compasso das a bomba de paixão Ei, pra Sudovir, pra Cego ver que esse choro faz milagre acontecer Ei, pra Sudovir, pra Cego ver que esse choro faz milagre acontecer Ei, pra Sudovir, pra Cego ver que esse choro faz milagre acontecer Ei, pra Sudovir, pra Cego ver que esse choro faz milagre Suzano, se é Vandes Soares ao vivo Alô Daniel Soares, na minha pesada Um abraço meu primo Ha 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 nega, Vandes Soares Para Sabinho, um abraço para Sabinho do acordeon Puxa o fone, longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei, eu não consegui te encontrar Longe de você, os meus dias já não tem calor Estou sem amor, a minha vida na escuridão Eu já não posso ver o sol nascer Lembro logo o teu olhar Eu vou dormir, sonhar de novo Pra com você acordar Sonhei, e num sonho vi você voltar Um sonho tão bom Não consegui acreditar Longe de você Tudo agora é solidão Ela falou Quem sabe um dia ela vai voltar Eu só te peço, volte logo Se demora vou morrer Se demora vou morrer Sozinho fiz papel de bobo Eu não mereço sofrer Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem caminhar teu paraíso Eu tô querendo te amar Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Vem caminhar teu paraíso Eu tô querendo te amar Eu vejo numa vela Uma caridade Uma certa luz tão especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o medo que vem me assombrar Fazer amor com uma vaca magra Que não tem a força pra se levantar Eu sou animal, sou menino bicho Já pintei o seto, eu já fui dar Rapaz, isso era normal Viver assim Como um animal Irracional Não tenho culpa De ser assim Menino bicho Acostumado Eu vejo numa vela Uma caridade Uma certa luz tão especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o medo que vem me assombrar E fazer amor com uma vaca magra E não tem a força pra se levantar Se o animal, sou menino bicho Já pintei o bicho Já pintei o seto, eu já fui barra Já pintei o seto, eu já fui barra O melhor escritório de advocacia Eu vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou em minha vida Viveu, morreu em minha história Chego a ter medo do futuro Na solidão da solidão que minha porta bate Ai, eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonhos vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Fala meu amigo Pirralho Transportes Viagens de fatos a São José do Egito É viagem de confiança Não sei porque você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu, morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro, fujo dessa sombra Em sonhos vejo este passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Ao vivo E eu gostava tanto de você 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 E eu faço nada pra você Dá na cara Você não gosta mais de mim Tá por fora Você não vai me convencer Vai embora Vai ser muito melhor assim Se você ficar, vai me fazer sobrevazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Vai dar se você ficar, vai me fazer sobrevazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe o meu coração cansou de viver Olha na solidão, não vou mais sofrer por você Oh, oi! Alô meu patrão roando, galera da best-bola A melhor cotação é best-bola, alô a primeira dama Milena Tá na cara, eu não sou nada pra você Tá na cara, você não gosta mais de mim Tá por fora, você não vai me convencer Vai embora, vai ser muito melhor assim Vai dar se você ficar, vai me fazer sobrevazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Vai dar se você ficar, vai me fazer sobrevazer chorar Não vê que não dá, viver contigo sem poder te amar Te abraçar, ficar chorando perto de você E ao mesmo tempo longe o meu coração cansou de viver Olha na solidão, não vou mais sofrer por você Bahia! Não vê que não dá, viver contigo sem poder ver contigo sem poder Veja que não dá, viver contigo sem poder Direto do terraço do Aizan, achei estúdio gravando tudo Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento, não é coisa de momento Raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa a marca, que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra lhe ver de invernão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora, tenho o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor, não se acaba assim Feito espumas ao vento, não é coisa de momento Raiva passageira, mania que dá e passa, feito brincadeira O amor deixa a marca, que não dá pra pagar Eu sei que errei, estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pega no fogo Sem saber direito a hora, nem o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pro Rami de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Forró de verdade é assim, ó Pega a morena e chama pro salão, vai Remexe, balança, remexe Esse CD preparado exclusivo pra vocês que gostam de forró Ao vivo Vão de Soares Ricardo Metralho da Percursa Sentado no oitão de casa Pensando muito em nós dois Parei a noite, madrugada dentro Chegando o vento, pensando em nós dois Sentado no oitão de casa Pensando muito em nós dois Parei a noite, madrugada dentro Chegando o vento, pensando em nós dois Tava ficando feito bananeira Sentindo o teu cheiro vindo na poeira Tão apaixonado, cheio de besteira Lá tava eu, estava eu Lá tava eu Pensando em nós dois Lá tava eu, estava eu Lá tava eu, pensando em nós dois Chora, senfona E o servante Soares E tome, forró Afia, gravações Curuma, cd's Luca, cd's Sentado no oitão de casa Pensando muito em nós dois Parei a noite, madrugada dentro Chegando o vento, pensando em nós dois Sentado no oitão de casa Sentado no oitão de casa Pensando muito em nós dois Parei a noite, madrugada dentro Machigando o vento, pensando em nós dois Tava ficando feito bananeira Sentindo o teu cheiro vindo na poeira Tão apaixonado, cheio de besteira Lá tava eu, tava eu Lá tava eu, estava eu Lá tava eu, pensando em nós dois Ao vivo Lá tava eu, pensando em nós dois Ó o swing, ó o swing Ricardo na percurso Achando meu percurso, vai Eu tenho um coração que se apaixona de repente Machuca o meu peito e confunde a minha mente Coração traidor Só quer quem não te quer Me faz sofrer, me faz chorar Porque coração Você às vezes é tão traiçoeiro Me apaixona uma semana, um mês inteiro Só pra me enganar Fico com alguém sem gostar Você às vezes é tão perigoso Me apaixona enquanto amor tá tão gostoso Pra quem inventa coração De arrumar outra paixão Coração Vê se para de se apaixonar Vai lá porque me faz sofrer, me faz chorar E todo dia você vem com uma nova paixão E vê se para coração Vê se para coração E coração Vê se para de se apaixonar Vai lá porque me faz sofrer, me faz chorar E todo dia você vem com uma nova paixão E vê se para coração Vê se para coração E se apaixonar Eu tenho um coração que se apaixonar de repente Machuca o meu peito e confunda a minha mente Coração traidor Só quer quem não te quer Me faz sofrer, me faz chorar Porque coração Você às vezes é tão traiçoeiro Me apaixona uma semana, o mês inteiro Só pra me enganar Fico com alguém sem gostar Você às vezes é tão perigoso Me apaixona enquanto amor tá tão gostoso Pra quem inventa coração De arrumar uma paixão Coração Vê se para de se apaixonar Vê se para coração Olha porque me faz sofrer, me faz chorar E todo dia você vem com uma nova paixão E vê se para coração Vê se para coração E coração Vê se para de se apaixonar Olha porque me faz sofrer, me faz chorar E todo dia você vem com uma nova paixão E vê se para coração Vê se para coração De se apaixonar Eita musicão menino Isso é uma canção Valeu meu poeta João André Vão de soares É mais uma pra vocês Ao vivo Faz um sucesso do Timaya Eterno Timaya Só música boa menino Assim ó Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho tanto pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sobe sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Razão para viver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Eita menino Isso é Vandes Soares Ao vivo Em nome de Nacais Tuchero Já são falou Bora Vandes Soares Alô meu amigo Igor Nildense Nildense Show Mas quem sobe sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver E ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Vandes Soares Oh, quanta boa, pai Ai, nega Isso é sucesso Direto de Santa Terezinha, Paraíba Pra todo o Brasil Vandes Soares Sucesso pros corações apaixonados Essa daqui, ó Ao vivo Marauê 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 Alô garota Vem comigo Vamos tomar chope Fecha aquela calça desbotada Se possível Jeans De cor Azul Hoje a noite é nossa Todo mar e toda lua Hoje o bicho pega Prato feito Pra esse nosso amor Oh, 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 oh Vou deixar o sonho te seguir Deixa a fantasia se luzir A vida é feita de desejo Quer saber, quer saber, levar você comigo a Misterdã Vem no alê, minha fluir, minha pequena flor de avelã Acho que quer saber, quer saber, levar você comigo a Misterdã Vem no alê, minha fluir, minha pequena flor de avelã Alô garota, vem comigo, vamos tomar chope Deixa aquela calça desbordada, se possível jeans De gol, azul Hoje a noite é nossa, todo mar e toda lua Hoje o bicho pega frato feito pra esse nosso amor Vou deixar o sonho te seguir, deixa a fantasia seduzir A vida é feita de desejo Tu quer saber, quer sair, levar você comigo a Misterdã Vem no alê, minha fluir, minha pequena flor de avelã Quer saber, quer sair, levar você comigo a Misterdã Vem no alê, minha fluir, minha pequena flor de avelã Assim ó, aná tu quer saber, quer sair, levar você comigo a Misterdã Vem, mexe morena vai, mexe, mexe ao vivo Tu quer saber, quer saber, quer sair, levar você comigo a Misterdã Vem no alê, minha fluir, minha pequena flor de avelã Marauê, larauê, 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 lar Tome sucesso, essa aqui é pra galera que gosta de tomar uma Eu não consigo esquecer de você E tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Olha que menininha, meu amor Escrever cartas eu já escrevi E mandar recado também já mandei Quero morrer se você tiver outro Menininha, meu amor Olha que menininha, meu amor A solidão vai acabar comigo Se quem amo não volta Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Pode voltar Mas eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim E diga por que me deixou tão sozinho Menininha, meu amor Alô galera de São Paulo Turma da Bahia, meu amor Tome sucesso, né? Tome sucesso, né? Tome sucesso, né? Servando e Soares ao vivo Direto do terraço do Aysã A G estúdio gravando tudo Eu não consigo esquecer de você Eu não consigo esquecer de você Tem sido muito difícil pra mim Ai, quem diga por que me deixou tão sozinho Minha gatinha, meu amor Menininha, meu amor Toma cachaça Escrever cartas eu já escrevi E mandar recados também já mandei Eu quero morrer se você tiver outro Galeguininha, meu amor Olha que menininha, meu amor A solidão A solidão vai acabar comigo Se quem amo não voltar Ai, eu bebo Se você quis só me dar um castigo Já chega amor Toca no céu, tá o Wellington Bora, Camila Olha que eu não consigo esquecer de você Olha que tem sido muito difícil pra mim Diga por que me deixou tão sozinho Menininha Olha que menininha Meu amor Olha o sucesso Alô, moçada dos paredões do meu caminho Alô, turma do meu Ceará Turma do Pernambuco Bota pra descer Ao vivo Vão de sorte, sacando forró de verdade Bota com o Gacete Vai Me olhas Me olhas Me olhas E o brilho dos teus olhos me ilumina todo Me falas Me perguntas bem baixinho se eu te quero um pouco Me abraças E tuas palavras são Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Pra te dizer feliz que eu te desejo tanto E amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quando forte brilha O sol E eu te direi Quase a meia voz E o tempo dessa noite que é só nossa não demora passar Apaga essa luz Eu tenho outro favor pra te dar E eu te direi Quase a meia voz E o tempo dessa noite que é só nossa não demora passar Apaga essa luz Eu tenho outro favor pra te dar Vão de sorte Em nome de Nagai, Sushi e Aruja, São Paulo Bora, Vamildo Vem pro forró Despertas O teu riso é como um dia iluminando o todo Me beijas E a ternura de tuas mãos me acaricia todo Perguntas Perguntas Eu te responder não Quando amanhã chegar vou te esperar sorrindo Olha pra te dizer feliz que eu te desejo tanto E amanhã quero te dar amor Igual a uma rosa quando forte brilha O sol Olha que eu te direi Quase a meia voz Que o tempo dessa noite que é só nossa não demora passar Apaga essa luz Eu tenho tanto amor pra te dar Mas eu te direi Quase a meia voz Que o tempo dessa noite que é só nossa não demora passar Apaga essa luz Eu tenho tanto amor pra te dar Oh, pegada diferente É duas toneladas de forró Ode Soares, toca a palidão Me manda embora E eu fico pensando Isso lá fora Eu vou viver chorando Isso maltrata Tô me desesperando Você me mata E não está ligando E não está ligando Não vejo a hora Já tô fazendo planos E seus desejos São se realizando Eu só queria dizer que eu vou E não vou mais voltar Me manda embora E eu fico pensando Isso lá fora Eu vou viver chorando Isso maltrata Tô me desesperando Você me mata E não está ligando Não vejo a hora Já tô fazendo planos E seus desejos São se realizando Eu só queria dizer que eu vou E não vou mais voltar E depois não venha me dizer Que se arrependeu Que se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversas Querendo agradar Eu vou ficar quietinho No meu canto Calado e pensando Se for preciso chorar Vou viver chorando Mas com o passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa Para se viver Se existe outras pessoas Melhor que você Com vontade E com desejo De poder amar Depois não venha me dizer Que se arrependeu Que se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversas Querendo agradar Eu vou ficar quietinho No meu canto Calado e pensando Se for preciso chorar Vou viver chorando Mas com o passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida é muito boa Para se viver Mas se existe outras pessoas Melhor que você Com vontade E com desejo De poder amar Sucesso! Ai! Forta pra descer! Ora meu patrão Segundo Maranhão Alô galera De um Iraúda Por favor de Cajazeiras Alô DJ Daone O pendrive Mais historiante De Cajazeiras Só toca sucesso E toca o Vandir Vai lá me manda embora E eu fico pensando Isso lá fora Eu vou viver chorando Isso maltrata Tô me desesperando Você me mata E não está ligando Não vejo a hora Já tô fazendo planos E seus desejos Estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou E não vou mais voltar Me manda embora Eu fico pensando Isso lá fora Eu vou viver chorando Isso maltrata Tô me desesperando Você me mata E não está ligando Não vejo a hora Já tô fazendo planos E seus desejos Estão se realizando Eu só queria dizer que eu vou E não vou mais voltar Depois não venha me dizer Que se arrependeu Que se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversas Querendo agradar Eu vou ficar quietinho No meu canto Calado e pensando Se for preciso chorar Vou viver chorando Com o passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida É muito boa para se viver Se existem outras pessoas Melhor que você Com vontade e com desejo De poder amar E depois Não venha me dizer Que se arrependeu Que se existe alguém no mundo Pra você sou eu Com esse tipo de conversas Querendo agradar Eu vou ficar quietinho No meu canto Calado e pensando Se for preciso chorar Vou viver chorando Mas com o passar do tempo Vou me acostumar E perceber que a vida É muito boa para se viver Mas se existem outras pessoas Melhor que você Com vontade e com desejo De poder amar Ahai nega Tome sucesso Alô bike genes Alô meu patrão CC do gesso Toca no forró Responde mais pra dançar E tomar cachaça O forró aqui ó Vai Lasca Ao vivo As suas brigas Não vão resolver Nem vou mudar Vem pra casa Mas eu perco a graça E a opinião Por muitas vezes Já me fez sentir Que um amor assim Que uma tica é bem Show Vai Que vence Pra você não se arrepender Continuando Desse jeito Você pode me perder As suas brigas não vão resolver Não vou mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isso me deixa tão contrariado Mesmo assim me cala eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado E tem na vida tanta confusão Esse ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se eu tô na rua pensei em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Por muitas vezes já me fez sentir Que um amor assim não tem condição Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Vai lá que pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Vai lá que mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem te ama e lhe quer bem A quem te ama e te quer bem Olha que pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito Você pode me perder Eita pegada bom de forró da gota serena É pra tomar um até umas horas Chama no paredão Alô Elito Bota pra tocar no céu A que essa quebrança é o menino Arranha negra Olha o peneirão dessa sanfona Puxa a Zan Gravando tudo na G Estúdio Na minha casa tá sobrando espaço Guardei de mim um pedaço E levei só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse frego você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse frego você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece Pode vir de mala e cuia amor Eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Pode vir de mala e cuia amor Eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Bota pra descer no forró Isso é bom de soares É uma pancada de forró danada Rapaz Ao vivo Direto do terraço Mais lã Pra você dançar Em nome de Nagai, Sushi, Aruja, São Paulo Bora, Vanildo Olha o peneirado, olha o peneirado A mulherada gosta de dançar O forró de verdade Na minha casa tá sobrando espaço Cadê de mim um pedaço Ezeveio só pra você Na minha casa tá sobrando rede Sobra torno na parede Amor pra dar e vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora A gente se diverte Nesse feio você bota nas unhas de fora Nosso amor não demora Logo acontece Pode vir de Malaipu e Amor Eita! Mas eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém De novo Pode vir de Malaipu e Amor Amor Eu não vou tá nem aí Pro povo Nosso amor tá cobiçado E não vai ser maltratado Por ninguém de novo Alô meu amigo Mazaroni Galera lá de São Miguel Do meu Rio Grande do Norte Porta pra descer no forró Alô 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 Andi Soares tocando forró De verdade É duas toneladas de forró Mãe Todo mundo passa no forró Alô 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 Música Música Música